Olá, trago agora as informações da área da segurança pública. Informações que você lê em bei.net.br. Um jovem de 28 anos foi detido e acabou preso após ser flagrado com uma moto roubada na noite de quinta-feira em Santa Maria. A abordagem aconteceu na rua 7 de setembro após ele abandonar o veículo e tentar fugir a pé. Em consulta ao sistema da polícia, foi verificado que a moto havia sido roubada na noite de quarta-feira na rua do Rosário. Uma viatura foi acionada para realizar a abordagem. O suspeito tentou fugir, mas foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento para prestar esclarecimentos. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. A moto foi recolhida e será entregue ao proprietário. Mudando de assunto, dois jovens estão desaparecidos na região central do estado. A jovem Gabriela Ferreira Glazep, de 15 anos, de restinga seca, teve o último contato com a família há quase duas semanas. A polícia civil e o corpo de bombeiro seguem com as investigações na cidade e no interior do município. Outro caso de desaparecimento é aqui em Santa Maria. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa procura por Brendan Santos, que segundo a família, está desaparecido desde o dia 8, quando esteve na casa da mãe no bairro Divina Providência. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Brendan deve entrar em contato com a polícia pelo telefone 197. Um motociclista de 19 anos ficou ferido em acidente de trânsito em Santa Maria. A colisão envolveu a moto da vítima e um gol no cruzamento da avenida Nossa Senhora Midianeira com a rua Apel. A vítima bateu a parte de trás da cabeça no veículo e foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento. A moto foi recolhida ao guincho, pois estava com os documentos vencidos. Não foi informado o estado de saúde do motociclista. Esse e outros destaques você lê em bay.net.br e nas nossas redes sociais, arroba bay.noticias.